E uma agência dos Correios foi alvo de bandidos hoje de madrugada no centro de Orim de Uva. Olha só, as imagens do circuito de segurança estão mostrando pra você o momento que eles chegam, viu? Eles chegam então nessa caminhonete, a gente observa aí o momento, então, que eles descem armado e correm pra dentro da unidade. Ação é muito rápida, né? Você percebe que são vários, eles vão descendo ali, na parte de trás eles já tem alguns equipamentos que são utilizados pra arrombar a agência. Depois, na sequência, eles colocam então, depois de que toda a ação acontece, eles colocam na caçamba da moto, eles vão trazer um cofre, viu gente? Um cofre justamente ali pra poder levar todo o dinheiro que tava. Esse momento agora, ó, tão colocando ali dentro, enquanto os comparsas ficam monitorando a rua. Na sequência, eles fogem levando o cofre, como a gente observa no detalhe pra você, viu? Do lado de dentro aí, ó, o detalhe então da foto, da imagem, né, de uma das vítimas e aí como é que ficou a unidade. A agência dos Correios que teve então a porta quebrada, arrebentada e também na parte da frente que foi alva aí do vandalismo por parte dos assaltantes. É aquela velha máxima, né? Eles sabem como funciona, é informação privilegiada. Ninguém vai invadir uma agência dos Correios gratuitamente sem saber onde tá o cofre, sem saber como é toda a operação. Já estavam de olho, já estavam monitorando e a gente observou que foi realmente muito, muito rápido mesmo toda essa ação da polícia, a ação dos bandidos. Bom, de acordo com a polícia civil da cidade, os suspeitos levaram um cofre cheio de dinheiro, além disso levaram quase mil reais que estavam ali nas gavetas e também selos de despacho. Até o momento, nenhum dos homens foi encontrado.